Bem, amigos do Ubisoft Brasil, eu sou a Mari... Tá, eu não sou a Mariana Nery, nem eu tô querendo enganar, mas a Mari está bem, a Mari está ali, né Mari? Tô com... viu? Tá ali, vendo TV. E eu que hoje vou apresentar esse Piores Jogadas Especial Just Dance. Pra quem não sabe, quem não me conhece, eu sou Rosana Maria da C. Daniel Saboia. Eu sou coreógrafa, atriz e algumas cositas mais. A gente tá no canal da Ubisoft aí, no Ub Convida, Ub Invade. Eu também já fui apresentadora de uma etapa de Just Dance aqui no Rio de Janeiro. E fui jurada também na CCXP, na final nacional e nos Jogos Escolares Eletrônicos. Mas hoje não vão ser os inscritos que vão mandar suas jogadas, não. Eu vou avaliar o pessoal do canal. Vou avaliar a técnica e o esforço, porque técnica talvez não tenha. Ele tá lento, a gente não tem. Então já se inscreve no canal aí, se você não é inscrito, deixa seu like enquanto roda a vinheta. Ai, começou. Não dá. Não, não dá aqui. Elas não tão nem dançando essas caras de pau. Só tão sacaneando o negócio. Como é que eu vou avaliar? Vou avaliar o quanto é o de risada. Estão jogando com o espelho. Vou falar pra cá. Agora vou falar pra cá. Parece uma vovó. Meu Deus. O que que tem para avaliar em Mariana Nelly e Cherry? Uma batendo na outra, uma esbarrando na outra. Esforço nenhum. Técnica nenhuma, porque eu não fiz a nenhum passo. Mas se puder pontuar pela gargalhada, nota 8. E vamos para a próxima jogada, porque eu já estou me divertindo. O que? O Rato Burrachudo na cadeira de rodas. Isso quer dizer que ele está fazendo muito esforço ou esforço nenhum? E a Malena com a roupinha de... Olha, gente. A Malena tá tentando. Eu fiquei meio hipnotizada com o Rato Burrachudo na cadeira de rodas. Aliás, quem ganhou? Eu acho que foi a Malena, mas sei lá, né? Achei sensacional. Então, nota 8 para a Malena, porque ela realmente dançou. E nota 7, porque ele estava ali na cadeira de rodas mais confortável. Ele deve gostar muito de dançar. Eu não estou fazendo direito, não. Agora uma aqui. Eu estou com a mão cansada. Com bandeja. Oh, oh. É, não era refeição. Era suco. Caiu no chão tudo. Agora vai dançar. E vai se enregar. Que eu não estou nem olhando a Mari direito. Estou olhando para ele aqui para ver se ele escorrega. Que isso? Estalinho. Eu sou a rainha de uma omissão. Mas tu não está mexendo, não. Mari Ananeri. Linda, bela e plena. E fazendo cagada. Não, mentira. Quem fez mais cagada foi o outro. Oh, oh. Então, para a Mari, a minha nota é 7. Porque ela não derrubou as bebidas dos copos. Mas o esforço, então, valeu 7. Técnica, nada. E todinho, que nem técnica, nem esforço. Não conseguiu equilibrar nada. Caiu tudo. Molhou o chão todo. Para ele, a nota... 6. E agora o próximo. Acha é isso, Mari? É a rata borrachuda. Ou o rato, né? Ele é o que ele quiser. Com esse cabelo azul da Tati Zaki. É a Tati borrachuda. Quando ele está parada aqui. Ele, quando não está na cadeira de rodas, se esforça de verdade. Gostei de você, rato. E dá vontade de dançar, né? Só que ele está na frente da boneca. Amei. Não sei se ele fez direito. Porque eu não estava olhando a nota. Eu estava olhando para ele. Minha nota para você vai ser 9. Adorei seu cabelo. Oh, meu. Vamos tomar TV. Vamos olhar agora. A Mari tentando aprender uma coreografia com a gente. Lá no estúdio. Aí, esse é Daniel Sabóia. Isso aqui eu conheço, ó. Isso aqui é do marrom. Isso aí é quando a Mari estava começando a carreira dela na dança, né? Aí foi quando ela descobriu que não dava. E voltou a apresentar. Nota 2 para a Mari nesse vídeo aí. Mas, pela beleza, eu daria uns 10 e meia. Olha, um passinho de balé. Que isso? É o Michael de Colón? É o... Calma aí, eu tenho que tentar olhar para a Mari também. Porque, assim... Olha, falando várias pa... Ai, gente... Mas, foi bonitinho. Eu estava curtindo, gente. Já acabou. Vai chorar. Eu acho, assim... O Michael levantou a Mari. Então, assim, para ele... Ainda mais que essa roupa que ele... Max, você usa essas roupas na rua também? Eu não te dou essas confianças, não, hein? Eu acho legal. Eu acho tendência. Você tem que ser feliz. Para a Mari. De esforço, 7. E de técnica, 8. Para o Michael. De esforço, 10. E de técnica, 8 também. Próxima! O que você acha melhor que os outros? É o Linguiceta! O que você fica falando? Eu não sei mais. É o Vitinho avançado. Na cama, tiscou. Vassar, no lugar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Péssimo! Na moral, o Menino Croma. Tem uma desvantagem aí para o Vitinho avassalador, porque o Defante e o Menino Croma, eles estavam muito bem vestidos, caracterizados. Então, o Vitinho ficou com 7 e o Defante 8 e o Menino Croma ficou com 9 e o Meu Coração. Próximo! Próximo! Porque a gente já devia saber, porque a gente já devia saber que a gente trabalha com isso. É 5. É isso, é 5. Para os 3, tá bom? E agora, para a minha alegria, é a Nive. Eu gosto dela. Agora a pessoa se esforça para dançar, dá para a gente dançar junto e você presta atenção de paciência. Ah, maravilhoso! Nossa, muito melhor que a gente. E caraca, Nive tá melhor que todo mundo, né? Se a galera recebeu até agora um 9 só pelo esforço, ou por me divertir, ou por deixar apaixonada, então a Nive merece um 10. Merece um 10, Nive. Tá de parabéns. E agora vamos de Mari e Cherry de novo. Elas nunca tinham. Agora que eu vi. Alguém cai, alguém cai. Eu dei todas as patinhas, peraí. A gente perdeu tempo, mas a gente perdeu. Ai, eu adoro. A gente tá bem, se esforçando bastante. Achei que a Mari dançou melhor, assim, em questão de técnica, mas o esforço da Cherry para sair do chão me comoveu. Então, 7 para Mari e 6 para a Cherry. Porque também, né, ficar caindo no chão e levantar são coisas da vida. Devia ter tentado dançar mais. Próxima jogada. Seis foi idade. Sil. Eu vi no Wikipedia. Tava vendo só o Defante e assim, o Esteves, mas tem ali o menino Croma de sainha. Agora fiquei confusa, pode ser a menina Croma. Eu não tô sabendo diferenciar muito bem. Você sentiu um merda. Ele bota um good ali. Olha lá, perfeite. Você fazia um personagem que ela tá taverneque. Mas já? Oxe, é só porque eu gosto dessa música. Deixa os vídeos mais longos pra eu dar uma curtida. É só trabalho, irmão. A nota deles, né? Vamos focar aqui no que interessa, tá bom. Já levei uma chamada aqui no ponto. Ok, diretor. A nota deles. Eu gostei da Sil dançando. O Defante e ela. Não sei quem distraiu mais quem, sabe? Acho que o mais focado ali era o menino Croma. Que leva técnica com esforço. Nove. E o Defante leva oito. Porque tava atrapalhando a amiguinha. E a Sil estava atrapalhando também o amiguinho. Então leva oito. É um castigo. É sério isso? Mano, aperta muito. Como é que faz pra dar mais de dez? Porque assim, se o Michael de Collan tava bom, o Rato Borracho de Collan, ainda mais o shortinho meia calça. Olha. Dá pra parar? Dá pra parar? Tô fazendo aqui pela empresa. Pra mostrar como é que é o jogo. Dá pra fora, fora. Quase que eu entalei com a pipoca. Quase que eu cuspi tudo. Calma aí. Porque, meu Deus, é sério. Mari, como sempre, estava ali dando tudo de si. É uma menina muito talentosa. Excepcional. Mas não tem como. Eu vou ter que dar uma nota mais baixa. Uma nota de consolação. Porque tem que dar uma distância pro Rato Borrachudo. Que assim, está sensacional nesse Collan. Olha, nota dez pro Rato Borrachudo. E a Mari, infelizmente, vai ficar com cinco dessa vez. E acabou. Como assim acabou? Acabou. Acabou! Então é isso, galerinha. Se vocês curtiram esse vídeo, curtiram a minha presença, comentem bastante aqui pra eu voltar. Porque esse programa não é de Mari, não é de Cherry, não é de Rato. É de Rosana Maria. Brincadeira! Mas se vocês gostaram de mim aqui, comentem bastante. E se vocês não gostaram, vocês devem ter reparado que eu fiz o vídeo aqui no sofá, no sofá da minha casa, porque estamos de quarentena. Então aproveitem essa quarentena pra ficar em casa e jogar bastante Just Dance. E aí vocês enviam seus vídeos aqui pra esse meio. Ó, aqui ó. Aonde? Em algum lugar da tela? E vocês enviam as suas jogadas mais engraçadas, vocês enviam as piores, as melhores. E vocês enviam o que vocês quiserem dançando Just Dance, tá bom? Então é isso. Não esqueçam de deixar aquele like gostosinho. E até a próxima! O que é que tu tá falando aí?